Ei amor, vamos viajar, tira o sapato e vem pra cá torrar Nossa grana embebida, gasolina andar, sem foco, sem lugar Só pra te fazer feliz, te fazer gargalhar Vamos esquecer do mundo e pensar que por um instante só existe eu e você aqui Agora vai sentir Dona Paula, a senhora tem visita Pode ir, Dalva, obrigada Com licença Pode, Fernanda, obrigada Eu quero as duas de volta Eu não vou devolver as suas ruas Cadê o dinheiro que você me deve? Alguém me anunciou a documentação da loja não tava em dia Eu tive que dar uma grana na mão do fiscal Ai que pena Porque eu quero meu dinheiro todo Sem dinheiro não tem van Olha só Eu te dou metade do dinheiro hoje e depois eu te dou o resto Em dois dias no máximo eu te devolvo tudo, eu juro Não tem negócio, Marcela Trato é trato As vans só saem daqui quando você me pagar o que falta Acho que isso já tava bem claro pra gente ou não Como é que eu vou fazer agora? Você não percebeu ainda que a culpa não é minha Mas a culpa também não é minha Aliás, a culpa não é de ninguém Ou é todo o meu dinheiro ou não é nada Entendeu? Por favor Eu faço o que você me pediu, eu te dou mais dinheiro se você quiser Me ajuda Olha, eu coloquei todo o meu dinheiro nesse negócio Com as vans paradas eu não tenho condição de pagar ninguém Você não tem coração? Coração é coisa de gente fraca Te pedindo Por que é que eu ia te ajudar, hein? Você entra na minha casa Botando banca de boazinha, me esculhambando E ainda quer que eu te ajude? Por que é que eu ia fazer isso, me diz? Queria ver Se fosse um dos seus empregados que você trata como escravo Se ele não te desse o dinheiro que você combinou com ele O que é que você ia fazer, hein? Você só tá falando isso Porque você nunca teve que trabalhar pra ganhar dinheiro Você sempre recebeu tudo de mão beijada do seu pai Você não sabe o que é passar fome Não sabe o que é trabalhar duro E agora tá aí querendo ganhar o seu dinheiro dessa forma Olha aqui Já ouviu besteira demais por hoje, hein? Você quer saber de uma coisa? Eu quero o meu dinheiro todo agora Você tá sendo baixa Eu só tô seguindo o seu exemplo, querida Você pensa como pobre Ai, desculpa Você é pobre, né? Isso nunca vai mudar Um dia, Paula Você ainda vai vir me procurar e pedir a minha ajuda E quando esse dia chegar Eu vou virar as minhas costas pra você Assim como você virou pra mim E eu vou ficar feliz Muito feliz de estiver na pior Aproveita bem o seu dinheiro Porque ele não vai durar pra sempre Eu mesma vou garantir isso Vou fazer você perder tudo, Paula A sua vida Vai virar um inferno Sai daqui Sai daqui Agora Dá o vá Me dê a sua mão E vem Me dê a sua mão E vem Me dê a sua mão Vem comigo E vem 2 Eu nunca по intentional E vem Eu nunca ouço Te observe